Curitiba está em obras para transformar ruas por toda a cidade. É a Operação Asfalto Novo. É uma renovação que vai desde ruas que foram pavimentadas há 40 anos até outras que estão ganhando asfalto pela primeira vez. São 597 quilômetros de pavimentação distribuídos por 950 ruas nos bairros da cidade. Uma renovação urbana que já está beneficiando todos os curitibanos. O Asfalto Novo veio mudar a situação, mudar a qualidade de vida nossa. Também nas ruas por onde passam os ônibus, asfalto novo e durável é prioridade. Nessas ruas estão sendo usadas as recicladoras de asfalto. É mais conforto para quem usa o transporte coletivo e economia para a cidade. E tem mais. A Prefeitura também está levando asfalto para onde não existia. É, antes era cheio de buraco, agora está tudo lisinho. É a Operação Asfalto Novo. Planejamento a serviço dos curitibanos. Acompanhe as obras pelo site. Acompanhe as obras pelo site.